A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu, nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dálgica a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais. Para que a nossa caminhada seja a cada dia mais rápida, mais firme e mais consistente. Na conquista dos valores espirituais que nos levarão a verdadeira felicidade. Hoje, aqui estamos com o nosso companheiro Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E Júlia. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. E vamos estudar a pergunta 871, que encerra o tópico Conhecimento do Futuro, do capítulo décimo do livro terceiro, da Lei de Liberdade. Lembrando nossos irmãos, nós estamos utilizando a tradução de Evandro Loretto Bezerra, de 2007, ano do Sesc Centenário, de O Livro dos Espíritos. Então, vou formular a pergunta. A primeira parte da resposta vai ficar ao encargo de Astênio. E a segunda parte da resposta vai ficar ao encargo de Maria Júlia. Sim. Ela não gosta que eu chamasse de Maria Júlia. Ela gosta mais de se chamar de Julinha. Não é que eu não gosto. Eu acho estranho, porque eu nunca fui chamada assim. Ah, mas veja bem, você é Maria Júlia, não é Maria Júlia? Sim, eu não estou reclamando. Você está dizendo que eu acho estranho. Olha, a Maria Júlia é a mais lindinha que eu conheço, viu? Bom, uma coisa é certa. Nós temos que ver aqui, na pergunta 871, Kardec perguntando aos Espíritos. Visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Kardec era experto em jogar casca de banana no pé dos Espíritos. Sim. Mas exatamente seria a pergunta formulada por um incrédulo ou um questionador inveterado. Sim. Não é à toa que ele formulava a pergunta assim. Então, Rastênio, o que os Espíritos dizem? Bom, os Espíritos, eles respondem o seguinte. A resposta é meio longa, né? Mas assim, tudo extremamente rico. Isso equivale a perguntar, por que Deus não criou o homem perfeito e acabado? E há muita gente que realmente pergunta isso. Por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta? A prova não tem, por fim, esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dá ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato ainda não praticado. Então, pergunta extremamente inteligente de Kardec e, obviamente, totalmente inteligente, dada pelos espíritos. E eles dizem que a lógica da pergunta que valeria, quando Kardec afirma, aliás, vale a pena esse destaque da própria pergunta, porque Kardec não lançou dúvida, ele não falou assim, já que Deus sabe tudo. Ele afirmou, falou, visto que Deus sabe tudo. Então, já que Deus sabe tudo, ou tendo em vista que Deus sabe tudo, ele também deve saber se o homem vai sucumbir ou não em determinada prova. Se ele já sabe antecipadamente se o homem vai sucumbir ou não em determinada prova, por que expor o homem a essa prova? A pergunta é riquíssima, filosoficamente muito útil. E Kardec indaga, então, qual a necessidade, qual a utilidade dessa prova, se não vai acrescentar nada ao conhecimento de Deus a respeito do homem? E os espíritos, então, como nós vimos na resposta, nos fala que a prova não tem, por fim, oferecer a Deus elementos a nosso respeito, esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois que Deus sabe exatamente o nosso valor. E, obviamente, que também Deus não vai ser jamais surpreendido por nenhum acontecimento, por nenhuma ação nossa que Deus não esperava. Então, o futuro é totalmente conhecido por Deus. Entretanto, é preciso que nós saibamos em que pé nós estamos. E, para isso, nós precisamos ser expostos às experiências. Então, essas provas são experiências para o nosso autoconhecimento. Então, seria uma autoavaliação, um autoexame. Então, as provas têm utilidade para nós mesmos, para nós podermos medir em que ponto da evolução nós nos encontramos. Totalmente clara a resposta dos espíritos. E achei muito interessante a parte final, quando ele fala que Deus não vai poder punir o espírito, mesmo sabendo que ele vai sucumbir, não vai poder punir antes dele sucumbir, como não vai poder premiar antes dele vencer. Então, é totalmente lógico que aguarde-se que o espírito faça, ou deixe de fazer, para que tenha as consequências. É interessante observar uma coisa. Essa resposta consagra o princípio do livre-arbítrio e da autoeducação que cada um de nós deve buscar. Dá para perceber isso? Sim. É impressionante. É impressionante que Kardec formulou muito bem a pergunta e a resposta dos espíritos era magistral. O que você acha, Julinha? É, realmente fica claro para nós, né? Inclusive, pergunta, né? Kardec pergunta, se Deus já sabe que eu vou sucumbir, né? Eu vou falhar na minha prova? Por que me dá a prova? Quem sabe se eu vou falhar ou não, né? E nós pensamos assim, mas o que é sucumbir, né? Eu até fui procurar no dicionário o que é que é sucumbir, né? E sucumbir, segundo a definição do dicionário, resumidamente é isso, cair sobre o peso ou a força, dobrar-se, vergar. Ele não diz que eu vou acabar, ser extinta. Eu vou me vergar. Ou seja, na hora que eu for sofrer a pressão de algo que eu não estou aguentando, mas eu vou acabar me vergando. E é aquelas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós temos que nos render, que nós ou cometemos um erro ou não somos capazes de fazer aquilo e com isso nós aprendemos, mais adiante, a não recair naquele erro. Né? Porque por mais que nós achamos que somos isso, somos aquilo, somos importantes, somos poderosos, vai ter um dia que vai ser nos mostrado que o nosso poder é imitado, que nós não somos tão importantes assim, que vai acontecer algo na minha existência que vai me deixar isso claro. E nesse fato, nesse momento é que eu vou aprender muitas vezes que realmente eu sou uma criatura de Deus e que eu preciso me modificar. Porque tem épocas que nós achamos que podemos tudo. Então nós ferimos as pessoas, né? Nós fazemos qualquer coisa porque nós podemos. Tem uns que ainda diz assim, eu sou filho do homem, né? Sou filho de Deus, eu posso tudo. Deus é o dono do mundo, eu posso tudo. Mas não é bem assim. É, eu posso desde que o meu poder não afete o outro. Que eu não interfira na existência do outro e que eu não magoa o outro. Então esse meu poder é limitado. Até pelas vezes divinas, eu não posso agredir nem a mim mesma. Porque eu agredindo a mim mesma, eu estou cometendo o ato contra as vezes divinas. Então são essas horas que nós vemos que nós não somos tão poderosas assim. Porque realmente o poder é só de Deus. É interessante que nessas colocações que você expôs, você vê que da lei de liberdade praticamente deriva a noção da lei de justiça. de amor e caridade. Jesus consagrou o princípio do bem como virtude ativa. Faça aos outros aquilo que queres que te façam. É diferente, por exemplo, de Sócrates. Sócrates foi limitante. Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Ou seja, não faça o mal. Sim. Mas para fazer o bem não basta não fazer o mal. E os Espíritos dizem isso anteriormente a essa pergunta. E é interessante observar que quando Jesus diz faça todo o bem que esteja ao teu alcance ele está estabelecendo uma norma que é chamada para os autores espirituais de regra áurea. eu acho que emana o chão de regra áurea o irmão X também me parece que também André Luiz. Ele chama de uma regra de ouro. E realmente é. É uma regra de ouro. É uma norma de conduta que não podemos esquecer. É impressionante como nós sabemos muito pouco a respeito de nós mesmos só que Deus sabe. Sim. Daí a necessidade da prova para que nós possamos saber a respeito de nós mesmos. A prova então não é uma ferramenta utilizada por Deus. É uma ferramenta utilizada por nós. Para a nossa automedição. Ou seja, é uma ferramenta de autoavaliação e de noção de escala de valores. Nós só aprendemos assim. E o mais importante é o que sempre se disse o homem é o artífice da sua felicidade ou da sua desgraça. E é um fato real. Nós não podemos nos esquecer disso. Bom, vamos ter agora a nossa vinheta e vamos prosseguir com a fala da nossa Julinha. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Então, voltando para o nosso Julinho, eu vou formular de novo a pergunta para você trazer o nosso comentário de Kardec a respeito. Sim. Visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Os ouvintes desculpem a minha gagueira, tá? Eu continuo gago, apesar de lutar contra a gagueira o tempo todo. Bom, Kardec nos coloca o seguinte comentário sobre essa questão. É assim, também entre os homens, porque lembrando o que já foi dito, na resposta dos Espíritos, os Espíritos recomendam que Deus sabe, né, de tudo, mas que precisa que o homem faça ou deixe de fazer para agir, né? E aí Kardec coloca, é assim também entre os homens, por mais capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza do seu triunfo, ninguém me confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Da mesma forma, um juiz só condena um acusado com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teriam para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quando foi sábia a providência em lhe ocultar esse futuro. A certeza do acontecimento feliz o mergulharia na inércia. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como meta que lhe cumpre a atingir por seus esforços, mas ignorando os processos porque terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando a realização de uma coisa está assegurada, ninguém mais se preocupa com ela. Isso é uma verdade. Às vezes, as pessoas querem saber o futuro. Nós somos muito curiosos. O que vai acontecer comigo? Só que Deus é sábio. Se eu souber que por mais que a minha vida esteja atribulada, mas que vai acontecer alguma coisa que vai acabar com aquela preocupação minha, com aquele desgaste meu, eu só vou ficar parada esperando o tempo passar. Vai relaxar, né? para que eu vou me esforçar? Isso vai acabar dentro de dez dias, dois anos, dez anos, não importa. Mas eu sei que aqui vai ter um fim, né? Ao mesmo tempo que se eu sei que aquilo não vai ter um fim, eu vou me desesperar. Vou me abater, porque não adianta eu lutar porque eu não vou conseguir. Né? sim. E também eu vou ficar paralisada. Então, é interessante como é que as duas coisas me paralisam. Sim. Tanto a certeza que eu vou falhar me paralisa, como a certeza que eu vou ganhar algo vai me paralisar também. Porque eu vou simplesmente, ah, deixa o tempo correr. Né? E interessante, é por isso que nós não temos que saber o futuro. para que esse é o meu futuro? Não é conveniente, né? Não é conveniente, porque o futuro vai depender também da minha atitude do agora. Né? Se eu me esforçar, às vezes um futuro que parece estar tenebroso, ele pode melhorar. Né? Às vezes a gente engolir um sapo no meio do caminho, tipo, ah, o João Batista começa a dar um ataque aí brigando comigo. Mas eu sei que eu vou precisar com... Ai, que loucura! Não, aí eu sei que eu preciso dele, né? Porque geralmente a gente faz as coisas com interesse, gente. Começa assim, depois é que nós fazemos certinho. Que não devia ser, eu devia ser paciente, isso aí está no mau momento. Mas normalmente, no caso de um patrão empregado, eu preciso do salário no final do mês, então eu vou aturar o outro. E às vezes aquela atitude ou que eu não briga com o patrão, ou que eu não briga até com uma pessoa na rua, vai me salvar de um transtorno maior. Vai me salvar até de uma questão perigosa, né? Porque às vezes eu até fico calada, sei lá, se ele vai puxar uma arma, vai me agredir, atualmente a gente fica com medo. Mas então, quer dizer, a decisão não vai ser decorrente de algo que eu sei. A decisão vai ser a minha, o meu inverno. O que é que eu quero fazer? Eu vou ter que avaliar e fazer. então, por isso, né, é que eu tenho que passar por aqui. E é questão, quando eu vou fazer a prova, nenhum professor vai me dar 10 ou 0 sem eu fazer a prova. O juiz, por mim, não pode me condenar se ele não tem provas suficientes para isso. Ou se eu não cometer, porque eu vou começar, ah, mas eu só poderia ter cometido o crime. Sim, eu poderia, mas eu fiz. Ele não pode dizer que, ah, mas a senhora poderia. Não, ele tem que provar que eu fiz, né? Então, na realidade... Sem contar que se não houve crime algum, por exemplo... É, que às vezes a pessoa está desaparecida ou não está morta. Ela simplesmente evaporou, né? Às vezes fugiu. E tem várias circunstâncias. Então, na realidade, aí é que vem o nosso livre-arbítrio. Nessas situações, o livre-arbítrio está totalmente ativo. Eu posso fazer ou não fazer. É uma decisão minha. E fazer ou não fazer, eu vou ser julgada por isso. Né? Estava se falando do bem e do mal, né? Que Jesus diz, faça o outro que eu queira que faça até para si. Porque, geralmente, a pessoa diz, ah, mas eu sou boazinha. Normalmente falamos isso. Eu sou boazinha, eu não faço mal a ninguém. Tá? Eu não faço mal a ninguém. Mas eu faço algum bem? Porque eu fico paralisada no canto, vendo o outro sofrer e não fazer nada, pode ser um grande mal. Pelas leis divinas, é fazer o mal. Porque alguma coisa eu posso fazer, na pior das hipóteses que eu não posso fazer mais nada, eu posso fazer uma prece pedindo a Deus que tenha compaixão daquela criatura. Então, eu sempre poderia fazer algo na minha existência. Né? E é isso que a resposta dos espíritos vem nos alertar e é por isso também que Kardec confirma, né? Esse parecer sobre a resposta. Você sabe do que me lembrei agora, Júlia? Lembra do Gerd? Lembro, meu amigo Gerd. Aprendi muita coisa com ele. Gerd Dornéfer foi um participante dos trabalhos aqui da rádio durante muito tempo. Serginho conheceu, foi quem me trouxe aqui para a rádio em 1988. Interessante que ele é portador de uma doença gravíssima que teoricamente levaria ao desencarno em dez meses e perguntou para o médico que eu assistia eu posso lutar? Pode. Quando eu conheci já estava lutando com a doença há sete anos e durou ainda mais cinco. Ou seja, ele não aceitou o decreto de desencarno a curto prazo e a incurabilidade da doença. Ele disse é para lutar? Vamos lutar. O pressuposto do progresso é exatamente isso. O pressuposto da disposição para a luta. Não quer dizer que nós estejamos desafiando a vontade divina. Muito pelo contrário. nós estamos aprendendo a vencer as nossas próprias limitações. E é interessante observar isso. Se nós tivéssemos ficado numa condição de inércia parados sem progredir nós estaríamos ainda morando nas cavernas. Sim. E hoje os nossos irmãos ouvintes nos escutam por quê? porque teve alguém que lá atrás descobriu o fogo descobriu a roda saiu de dentro das cavernas organizou as primeiras vilas as primeiras cidades e por aí veio através da estoura desenvolvendo intelecto e valores. Não foi à toa. Sim. E aí eu fico pensando no meu amigo porque ele disse eu quero partir com dignidade. E aí dois meses depois numa casa espírita em que a médium nunca tinha ouvido falar dele ele mandou uma mensagem primeira frase graças a Deus eu parti com dignidade. E a única pessoa que o conhecia era dirigente da reunião. a mensagem veio toda lavrada na letra dele e com a assinatura dele Gerd Dudenhofer ele é de origem alemã. Imagina uma pessoa que só fala português e escrever isso. Pode até escrever psicografia submecânica mas se não sabe falar o idioma não vai conseguir decodificar aquelas letras que é aquela sopa de letrinha que é o nome dele. É interessante observar que nos anos que nós tivemos contato com cinco anos apenas até o desencarne dele. Mas ele nos ensinou tanta coisa né Júlia? Muita coisa. Mas era uma pessoa que tinha a mesma doença dele que tinha disposição de se suicidar. Ele conseguiu convencê-la a não se suicidar. interessante foi através por causa dessa pessoa até para ajudar essa pessoa que eu acabei criando amizade com o Gerd. E ele toda vez que ia se internar para fazer o processo fazer a quimioterapia ele ligava na véspera para mim e dizia assim Júlia seu amigo está indo já estou com a mala pronta se Deus resolver me levar a mala está pronta eu vou embora mas se me der mais uma chance de eu trabalhar mais um pouco eu voltarei para trabalhar. É isso aí com referência a uma pessoa que nos ensinou vocês desculpem mas aquele negócio os bons exemplos tem que ser citados e valorizados porque afinal de contas nos mostram que se ele que foi nosso companheiro de trabalho conseguiu nós podemos também conseguir. Com certeza. Que o Pai do Céu nos guarde nos abençoe que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista. Olá meus amigos estamos aqui de volta para apresentarmos o programa Luz na Penumbra e nos cabe comentar o Evangelho Segundo Espiritismo e Allan Kardec. Como sempre estou aqui com a Marta Batista que vai hoje nos abrilhantar com seus comentários a respeito do capítulo dezoito muitos os chamados poucos os escolhidos nas instruções dos espíritos primeiramente vai começar com aquele tema da Arceá aquele que tem para que o programa saia de uma maneira brilhante como sempre tecnicamente falando estamos aqui sob a supervisão do Jefferson na técnica bom Marta vamos adiantar o nosso tempo vamos lá vamos sim obrigada obrigada vamos então comentar esse item que é a primeira instrução dos espíritos veio através de um espírito amigo como ele se auto-intitula chegou a mensagem chegou em Bordeaux em 1862 vamos então verificar ele inicia a mensagem com duas citações bíblicas uma de Mateus e outra de Marcos e depois a gente tem o comentário dele acerca dessas duas passagens então a primeira coisa que nos chega à mente é a seguinte dar-se-á aquele que tem e depois dentro da citação bíblica a gente verá constatará que ele Jesus desenvolve essa citação dizendo que aquele que pouco tem até o pouco lhe será tirado e aí aquilo fica confuso na nossa cabeça e se nós não tivermos a sensibilidade e o entendimento de que as orientações do Cristo não podem ser compreendidas ao pé da letra de forma literal nós vamos achar que aquilo é algo contraditório como não é possível então como é que o Cristo diz isso que aquele que tem mais será dado e aquele que tem pouco o pouco que tem lhe será tirado ora então nós precisamos entender o que ele quis dizer com isso que ele nos falou acerca do que a pessoa tem aquele que tem muito ou aquele que tem pouco aquele que vai receber mais e aquele que tem pouco e vai ser tirado então vamos ler a citação e depois vamos refletir sobre os comentários do Espírito seus discípulos aproximando-se dele perguntaram por que lhes falas por parábolas e Jesus lhes respondeu porque a voz foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não não lhes é concedido porque ao que já tem ainda lhes será dado e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhes será tirado eis porque eles falo em parábolas porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem e cumpre-se neles a profecia de Isaías quando diz ouvireis com os ouvidos e não entendereis olhareis com vossos olhos e não veréis Mateus capítulo 13 versículos 10 a 14 se nós usarmos a perspectiva material para analisarmos essa orientação do Cristo com certeza nós vamos achar que é um ensinamento contraditório e além do mais vamos dizer que Deus é injusto porque olha está vendo aquele que já tem ele ainda dá mais e aquele que tem pouco ah coitado ele já não tem quase nada e Deus vai tirar esse pouco que ele tem essa é a visão material mas na visão espiritual quando Jesus fala sobre como funciona o mecanismo da lei divina que é dessa maneira dando aquele que tem mais e tirando daquele que tem pouco o que ele está fazendo ele está sendo misericordioso porque ele sabe que aquele que tem poucos talentos na verdade tem poucos porque ele ainda não desenvolveu mais ele não tem ainda aquela capacidade intelecto moral de desenvolver e mostrar colocar para fora todas as suas possibilidades já aquele que tem bastante é aquele que cada reencarnação ele desenvolve mais mais e mais e mais então ele se capacita vamos imaginar que esse mais que ele recebe ou que perde seja os conhecimentos de um aluno e ele está numa jornada de crescimento escolar quanto mais o aluno se dedica estuda e é aprovado ele vai evoluindo ele vai passando de uma classe para outra até chegar na universidade então aquele que chegou na universidade que já tem bastante conhecimentos ele pode receber mais porque ele está dando está demonstrando o tempo todo que ele consegue absorver aquilo que tem e ainda produz mais é a parábola dos talentos é a parábola dos talentos aquele que mais recebeu recebeu cinco ele conseguiu multiplicar bastante agora aquele que só recebeu um o que ele tinha que fazer puxa vida tem que multiplicar isso não ele não tinha ele não multiplicou não é porque ele foi preguiçoso ele não multiplicou na verdade depois pode encarnações subsequentes ele pode até ter tido alguma de negligência de preguiça mas no início ele não multiplicou porque na realidade ele não tinha capacidade de multiplicar essa que é verdade aí ao longo das várias existências das múltiplas reencarnações é que o espírito vai se capacitando né nós vimos nesse capítulo mesmo lá atrás que há os escolhidos na verdade não são escolhidos por Deus ou por Jesus somos nós que nos auto escolhemos de que maneira nos capacitando nos moralizando nos transformando e assim nós vamos então nos preparando para receber a cada existência a cada episódio né cíclico de esforço nós mostramos que nós estamos nos capacitando cada vez mais e estaremos prontos para receber cada vez mais então ele segue dizendo prestai bem atenção ao que ouvis porquanto com a medida que medides os outros vos medirão a voz e ainda vos será acrescentado porque se dará aquele que já tem e ao que não tem ainda o que tem será tirado isso está em Marcos capítulo 4 versículos 24 e 25 então a sabedoria de Kardec né de reunir junto duas citações de capítulos diferentes mas que elas juntas produzem uma informação mais ampla é muito interessante ele reúne aqui e mostra da mesma maneira que aquele que se esforça vai receber cada vez mais e vai se capacitar e claro ele vai demonstrar que tem condições de receber mais porque você não pode dar uma informação de nível universitário de graduação para alguém que ainda está terminando o ensino médio ou para alguém que ainda está terminando aquele primeiro setor você não pode então é isso é uma misericórdia não pelo contrário não é visto nessa perspectiva material como um castigo não é uma misericórdia ele não dá mais para que aquela pessoa que não está capacitada não se comprometa porque se receber mais ele vai se comprometer porque ele ainda não consegue ele não tem intelecto capacidade intelecto moral para usar aquele conhecimento favoravelmente para ser bom para ele mesmo para ele cada vez progredir mais ele vai usar sempre na perspectiva material a gente não vê isso na televisão todos os dias pessoas que aparentemente né tem condição estão bem financeiramente mas que quando é dada uma oportunidade um pouco mais ampla a pessoa não consegue administrar porque intelectualmente a pessoa pode até já se ter se capacitado um pouquinho mais mas moralmente não e aí mete os pés pelas mãos e começa a fazer besteira então pare que essa pessoa não vá não dê um passo muito grande e vá e depois chegue tenha que andar um pouquinho alguns passos para trás em função de ter feito besteira para que a pessoa não caia nessa tristeza nessa situação bem difícil porque é um sofrimento moral para o espírito passar por isso mesmo quando está encarnado claro que é né a gente vê a pessoa depois que o escândalo acontece a pessoa entra em desespero fica com aquele rosto de tristeza de desespero mas claro a gente sabe que não é o fim a pessoa vai ter novas oportunidades mas essa decepção fica registrada e essa decepção às vezes atrasa um pouco o caminhar daquele espírito então para que o espírito não tenha tantas decepções e não entre numa espiral negativa psicológica Deus nos poupa muito muitas vezes ele nos poupa então é isso que nós temos que entender e quando ele diz que nós devemos entender e prestar atenção por quanto que a medida que nós medimos os outros essa medida nos medirá nós não temos que ver também como algo negativo como se fosse um castigo olha está vendo então você vai ver essa medida vai ser se virar contra você mesmo não isso é algo é didático pedagógico e Deus então que ele te propicia através das suas leis que você comece a compreender que olha essa medida se essa medida que você usou não foi justa se essa medida que você usou não coube dentro da lei de amor justiça e caridade logicamente você está produzindo um padrão um modelo e esse modelo é o modelo que será usado com você porque é esse modelo que você emite então não tem nada de castigo é lei lei divina é lei de causa e efeito é lei de ação e reação então é essa vibração que você exala ora daí a gente começa a pensar que devemos ser mais cuidadosos mais misericordiosos mais indulgentes mais complacentes mais pacientes quando alguém fizer alguma coisa ruim contra nós claro você tem que estar consciente e avaliar olha isso foi uma coisa ruim isso foi negativo que fizeram contra mim porém na hora de você medir aquela tua avaliação e retornar para aquele que te prejudicou procure ser um pouco mais cordato um pouco mais tranquilo e paciente por quê? porque senão essa medida será o padrão com o qual você será medido então precisamos refletir sobre isso e da mesma maneira ele diz porque se dará aquele que já tem e ao que não tem ainda o que tem lhe será tirado quer dizer é a mesma questão você podia ter muito mas se você demonstrou que não soube lidar com aquilo e na hora de julgar aqueles que estão à sua volta no interrelacionamento você foi implacável com certeza você está emitindo uma vibração e essa vibração é a que virá a você também então o espírito fala o seguinte dá-se aquele que já tem e tira-se ao que não tem meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos tem parecido contraditórios quer dizer na perspectiva material porque na perspectiva espiritual como diz Kardec no ponto de vista espiritual o que que nos mostra aqui que é que Deus está sendo misericordioso quando ele retira daquele que tem pouco por quê porque aquilo lhe seria algo que o fizesse descer a ladeira seria prejudicial a ele então Deus como vê os filhos com muito amor e com muito muita paciência e misericórdia ele então retira aquilo que poderia ser usado contra ele mesmo e ele diz aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina então esse é o verdadeiro sentido de quando ele fala que esse ou aquele recebeu o que ele recebeu é de ordem espiritual o que ele recebeu é o sentido da palavra divina então aquele que tem mal compreendido o sentido da palavra divina qualquer coisa que ele receber sobretudo material ele vai fazer péssimo uso que ele vai ver aquilo do ponto de vista pessoal olha do interesse próprio não então olha eu recebi paciência não posso fazer nada foi Deus que me deu foi Deus que concedeu e ele vai usar aquilo de uma forma egoística e vai usar aquilo só mesmo para os seus desejos pessoais então ele segue ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela e porque o senhor no seu amor misericordioso encoraja os esforços que tendem para o bem quer dizer é possível que alguém que tenha recebido muito paralise e use aquilo tudo de forma inadequada bom possível é mas é mais difícil por quê? porque quanto mais você tem o sentido da palavra divina não é o quanto você tem materialmente quanto mais você tem o sentido da palavra divina compreendida menos possibilidade de você errar porque está tão bem compreendido aquilo na tua mente no teu coração que a tendência é quanto mais você receber informações do sentido da palavra divina melhor proveito você fará e aquele que tem pouquinho é porque não está entendendo praticamente nada do sentido da palavra divina então é por isso que a tendência desse que recebeu um talento e nem esse único talento ele conseguiu multiplicar é essa possibilidade de ele não conseguir colocar em prática e multiplicar então é preciso que a gente preste atenção nisso o segredo está aqui o espírito nos fala o que ele quer dizer é que ele recebeu é o sentido da palavra divina ele se esforçou para compreender e claro receber cada vez mais ele diz esses esforços contínuos perseverantes atraem as graças do senhor são como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor as graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha santa no alto da qual montanha santa ele está usando para dizer a evolução então aquele que sobe a montanha e lógico você fazer o seu trajeto evolutivo é difícil e cansativo ao longo de múltiplas existências e aí ele diz mas no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho então esse esforço que nós estamos tendo que empreender para nos capacitarmos e entendermos o sentido da palavra divina é um esforço que cansa é uma labuta constante vida após vida reencarnação após reencarnação porém no final dessa subida dessa trajetória nós vamos ter um repouso o repouso após o trabalho e ele segue tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco tomar isso como uma oposição figurada Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes homens cegos e surdos abri vossas inteligências e vossos corações vede por vosso espírito entendei por vossa alma e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do senhor não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido é o seu próprio espírito que pródigo e indolente não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando-a a dádiva caída em seu coração então é tudo por conta da nossa responsabilidade os nossos esforços no sentido de nos capacitarmos para entendermos melhor o sentido da palavra divina quando a gente para se tornar escolhido somos nós que nos tornamos escolhidos quando nos capacitamos para sermos então é tudo por nossa conta o que Deus faz é pelo contrário uma matemática que nos ajude olha realmente ele não está preparado para isso aqui então é melhor tirar antes que ele use de uma forma ruim negativa para ele mesmo e ele segue aqui aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas é seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar então se a gente usar a analogia de uma escola a mesma coisa aquele que não se esforçou não estudou e foi reprovado se ele foi reprovado e repete o ano ele pode culpar o diretor ou os professores não ele que não estudou ele que não se capacitou para fazer as provas e ficou reprovado então é a mesma coisa se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados deve acusar seu pai por eles nada produzirem não não em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou de criticar suas doações que acusa o verdadeiro autor de suas misérias e que então arrependido e ativo se entregue ao trabalho com coragem mas muitas vezes a pessoa começa até a perceber o mecanismo mas aí ela terceiriza a coisa ela se ah não também né o fulano caiu nas graças do patrão ou do enfim daquele que está avaliando por isso aí fica com raiva com inveja com ciúmes quando na verdade o outro está se esforçando para se capacitar faça você o mesmo agora não tente se comparar cada um tem o seu lugar cada uma a individualidade e ele diz de criticar suas doações que acusa o verdadeiro autor de suas misérias e que então arrependido e ativo se entregue ao trabalho com coragem que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança que nele lance com confiança a semente boa escolhida entre as mais que arregue com seu amor e sua caridade e Deus o Deus de amor e de caridade dará aquele que já recebeu então ele verá os seus esforços coroados de sucesso e uma semente produzir cem e outra produzir mil coragem trabalhadores tomai vossos arados e vossas charruas trabalhai os vossos corações arrancai deles o joio semeai o bom grão que o senhor vos confia e o ovale do amor vos fará produzir os frutos da caridade um espírito amigo não tem como a gente não entender não é mesmo Antônio isso aqui está muito bem explícito é verdade no princípio quando você leu o trecho da citação da citação do evangelho realmente a pessoa se espanta podia estar até naquele capítulo da moral extra moral é isso mas a explicação aqui é totalmente lógica e essa é vamos dizer assim é o que é a proposta exata do Cristo então vamos ficar por aqui e no próximo programa vamos dar seguimento ainda a este capítulo por ora muita paz a todos muita paz a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra